Três pessoas ficaram feridas depois de um acidente no perímetro urbano da BR-381 em Patimena, fim de semana. É. Outro acidente no perímetro urbano da BR-381 em Patimena. Outro acidente. É. Segundo as informações, entre as vítimas que são da mesma família está uma criança de 7 anos. É, gente. Ah, pessoal, tem que tomar cuidado nesse trecho, né? Ah, mas dá pra acelerar. Não dá. É perigoso. A Gisele tem detalhes pra gente. Ô, Nico, olha só. Eu já começo chamando as imagens deste acidente. Olha só como a frente deste veículo ficou completamente destruída, Nico. As informações é que o motorista de 25 anos ficou preso às ferragens e junto dele ainda tinha duas pessoas. A mulher dele, também de 25 anos, e o filho desta mulher, de 7 anos. Os dois, né? A passageira e a criança foram socorridos imediatamente para um hospital. Já o condutor do veículo, como ficou preso às ferragens, precisou acionar, ser acionado o corpo de bombeiros para fazer a retirada segura da vítima. O homem também foi levado em estado grave para o hospital Márcio Cunha, onde permaneceu internado. Agora, de acordo com a polícia, Nico, o que se soube ali no local dos fatos, de acordo com testemunhas, é que o motorista estaria em alta velocidade na pista da direita da BR e que, repentinamente, outro veículo entrou na frente dele. E para evitar uma batida, ele se desviou pelo acostamento, mas perdeu o controle e acabou batendo nas árvores e na cerca. Essa cerca, ela divide a linha férrea da BR-381 aqui em Epatinga. Nico, olha só, a gente está falando deste perímetro urbano da BR-381, que nesta última semana, né, acredito que você deva lembrar, e também os nossos telespectadores, foram pelo menos quatro acidentes, dois com vítimas fatais. Pois é, Nico, é essa situação aqui da rodovia, viu? Antigamente tinha controle de velocidade, não tem mais. Então, a gente espera aí o que vai ser feito para reduzir o número de acidentes aqui na rodovia. Volto com você. Radar, né, Gisele? É, não tem mais, né, o pardalzinho, né? E a turma está acelerando, não sei se é esse caso aí, né? E a turma está acelerando, não sei se é esse caso aí, né?